Os protestos realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo no Dia Internacional da Mulher pediram o fim da violência contra as mulheres e criticaram o governo do presidente Jair Bolsonaro e a reforma da Previdência. Uma das protagonistas dos atos do movimento feminista foi a vereadora e ativista Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada há quase um ano no centro do Rio de Janeiro e cujo crime segue na impunidade. A manifestação pelo Dia da Mulher no Rio de Janeiro começou no fim da tarde no centro da cidade, em frente à Igreja da Candelária e depois seguiu em direção à Cinelândia. Em São Paulo, as manifestações em comemoração ao Dia da Mulher se concentraram no início da noite em frente ao MASP na Avenida Paulista. Depois, a marcha seguiu em direção ao centro da cidade. Em 2018, mais de 16 milhões de mulheres com mais de 16 anos de idade sofreram alguma forma de violência no país. Segundo estudo divulgado em fevereiro pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto Datafolha, 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora. Nesta sexta-feira, o governo federal informou que mais de 11 mil mulheres denunciaram ser vítimas de violência entre janeiro e fevereiro deste ano, o que representa um aumento de 19,9% em comparação com o mesmo período de 2018.